Quarta etapa de Rio Doce, conjunto residencial Juscelino Kubitschek Dona Ana Cristina mora na quadra 44 Faz um mês que não chega um pingo de água aqui A única solução para os moradores, que são na maioria idosos, é contratar carros pipa 350 reais cada um De abril até agora já compramos 20 carros pipa E sabe o que é pior? Mesmo sem água, eles tem que pagar a conta da Compesa Nós somos idosos, levando balde, se valendo dos vizinhos A conta chega e a água não tem regularidade nenhuma E esse problema não é de hoje Eu mesmo vim aqui em maio do ano passado A história era a mesma coisa Falta d'água, contratação de caminhão pipa e as contas para pagar Depois da reportagem, melhorou um pouquinho Mas em dezembro a coisa voltou a piorar Aí quem veio aqui foi Leandro Oliveira Dia 13 de dezembro Ao todo, esse descaso já dura um ano e meio Quem sofre são os moradores Dona Irenita, por exemplo, tem 85 anos Mora só e já se acidentou tendo que levar água para casa no terceiro andar Eu fui tirar a água, o balde quebrou Não sei como eu não morri com a cabeça dentro do balde A denúncia da falta d'água já é grave, né? Só que fica ainda pior Segundo os moradores, caminhões pipa que seriam fornecidos pela Compesa Estariam sendo vendidos aos moradores Um esquema de corrupção e desvio de água Os carrupipa que a Compesa liberava para a gente Eles estão sendo vendidos aqui Porque tem pessoas que trabalham no carrupipa Que é da Compesa, eles estão vendendo cada litro, cada mil litro de água a 30 reais Aí a gente quer saber, a gente foi na Compesa, falou isso Mas a Compesa não resolveu nada Não resolve nada, a Compesa não resolve A Compesa não resolveu nada, a Compesa não resolveu nada